Olá pessoal, obrigado aqui por acompanhar o tutorial e no de hoje eu vou falar a respeito de importação de arquivos OpenVDB. Vamos entender um pouquinho aqui sobre as simulações volumétricas. Programas como o Blender 3D, o Cinema 4D, 3DS Studio, Maya e muitos outros que estão aí disponíveis no mercado poderão aqui nos facilitar para a geração de simulações físicas do tipo volumétrico que são aquelas simulações que vão permitir a gente gerar fogo, fumaça, líquido. E temos alguns aqui programas que já fazem isso de forma direta, a exemplo aí do Particle Illusion, o Embergen. Aqui no Blender a gente tem como gerar simulações de forma prática. Para isso a gente pode selecionar uma malha qualquer, a exemplo aqui do cubo, e clicar nesse cabeçalho superior aqui que é o Object, vir na opção Quick Effects, vocês vão ver que eu tenho quatro tipos disponíveis aqui de simulações já pré-configuradas pelo programa. Nós temos a simulação de volumétrica de fogo, fumaça e líquido. Então se eu usar o Smoke aqui, selecionando, eu aplico ao objeto uma área de domínio e o próprio programa já faz de forma instantânea a aplicação do recurso Flow, que é o Clux, para o objeto selecionado. Então se eu vier na Time Live e clicar na animação, vocês vão ver que eu gerei uma animação prática usando aqui esse recurso Quick Smoke, para gerar fumaça de forma rápida. É evidente que para eu gerar outras simulações com efeito, onde eu vou envolver fogo, fumaça ou líquido, eu tenho que ter um certo aprofundamento para vir na aba aqui de propriedades físicas e saber ajustar as configurações do nosso recurso para poder chegar em resultados interessantes na aplicação que eu preciso junto ao projeto. É necessário tempo para entender e aprofundamento em cada ajuste. Tem um outro problema aqui, que é mais grave do que esse aprofundamento, que é a questão do meu hardware, do meu equipamento, que eu uso no momento para poder fazer os tutoriais. Ele é um equipamento que tem apenas 4 GB de RAM e tem um adaptador gráfico com borde. E esse adaptador gráfico com borde, ele tem um driver de vídeo que não é totalmente adequado às versões atuais do Blender. Eu sei, você vai dizer, poxa, por que não aumenta a memória e não coloca um adaptador melhor? A situação está difícil, mas vamos lá. Esse experimento aqui, ele se baseia em projetos que a gente desenvolve dentro do próprio Blender ou de qualquer outro programa gráfico que vai permitir gerar esses efeitos. Mas, pessoal, a gente pode fazer esse tipo de simulação usando alguns programas específicos para tal. A exemplo do Embergen. Eu vou clicar aqui no link. Estou usando o Google Chrome, tá, pessoal? Aqui é o site chamado JangaFX. Ele é um site que disponibiliza aqui esse programa chamado Embergen. Ele está na forma aberta. Vocês podem usar de forma livre. É uma forma de experimento. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ser levados para o programa que vai permitir vocês gerarem efeitos com esses que vocês estão vendo aqui nessa página principal. Vocês podem clicar aqui na aba de download e clicar nessa opção aqui chamada Free VDB Exemplos. Ele vai levar vocês para essa página que aqui está, ó pessoal. É essa página onde nós temos aqui, como vocês podem observar, algumas simulações que são simulações com o Embergen que são colocadas aí de forma com a licença CC0, que é uma licença de domínio público. Vocês podem usá-lo para qualquer finalidade no projeto de vocês. Então, eu tenho aqui seis exemplos de arquivos que eu posso usar para o que eu bem entender. Então, eu tenho aqui essa inclusão, a exclusão de gasolina, o efeito de fumaça aqui em alta resolução, tem um simples fogo, o tornado gerado com a fumaça e o mid-air. Esses arquivos, quando vocês baixarem, vocês vão ver que ele tem uma quantidade de megas. E eles são gerados com a quantidade de quadros ou frames, como podemos chamar. Para baixá-los, basta a gente selecionar qualquer um deles aqui. Eu posso, nesse exemplo, baixar esse aqui, que é o simples fogo, clicando na guia Download. Clicando em Download, eu vou ser levado para uma página do canal Mediafire e aqui eu tenho como baixar o download do arquivo que eu preciso. Então, se demorar um pouco, vocês clicam aqui em Reparar o Download, clicar em Continue, ele vai demorar alguns segundos e daqui a pouco ele começa a aparecer aqui o arquivo sendo baixado junto lá a pasta, que é a pasta de download que eu estou usando aqui o Google Chrome, tá pessoal? Bem, na pasta dos Downloads, eu tenho aqui alguns que eu já baixei. Eu vou usar esse exemplo aqui, Gasoline Explosion. Então, ele veio no arquivo compactado, eu extraí. Se eu entrar nessa pasta, vocês vão ver que essa animação, ela é uma animação, se vocês olharem daqui até embaixo, composta de 131 frames. Cada arquivo desse aqui no formato VDV é um arquivo que é um frame de animação. É como se a gente fizesse uma sequência de imagens. Agora, como é que eu faço para poder baixar esse arquivo e usá-lo já de forma prática lá no Blender? É isso que veremos nesse vídeo. Então, voltando às minhas versões mais atuais aqui do Blender, vou apagar essa cena aqui, selecionando, X para deletá-la. Nós vamos contar aqui, pessoal, com um objeto, que é o objeto Volume. Vocês vão notar que eu tenho essa opção aqui chamada Import Open DVD. Das versões 282 para cá, ele já tem essa opção para importar esses objetos. Então, se eu clicar aqui, ele vai pedir para que a gente vá na página, no caso foi Download, onde eu baixei e extraí a pasta que contém os arquivos que eu preciso para fazer o efeito. Está vendo que eu tenho aqui a pasta daquele arquivo? Se eu clicar, está aqui, cada frame. Eu seleciono o primeiro com o botão esquerdo, corro até o último arquivo, com o Shift pressionado eu clico no botão esquerdo. Selecionei todos eles. Aqui agora eu posso dar o Import Open DVD. Ele gera a sequência de todos aqueles frames e carrega nesse objeto aqui, que é o objeto Volume, que vem com esse nome aqui, representando o arquivo que eu baixei. Aqui na barra de propriedade, vocês vão ver que existe o ícone que representa o objeto de data. Está vendo? Esse objeto, se eu voltar aqui para o frame 1, eu vou usar o scroll aqui para afastar e der o player. Vai começar a gerar um efeito de fumaça, ele está mais embaixo aqui dentro do nosso processo, então eu vou dar um scroll, tá pessoal? Para afastar. E vou fazer o seguinte, vou parar aqui a animação, selecionando o objeto, eu vou ativar o Move, e vou trazer o efeito mais para cima, porque ele fica aqui na nossa superfície. Vamos voltar, dando o player, aí o efeito acontecendo. S descala para diminui-lo, vamos trazê-lo aqui mais para o centro, enquadramos, pronto. Aqui nós temos a nossa exclusão devidamente enquadrada na nossa câmera. Então, dando o player, ele vai simular aquela animação, gerando aqueles 131 frames. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, no ícone de propriedade do objeto data, que é o objeto volume, arquivo VGB, ele traz aqui a pasta onde nós buscamos, e está habilitada essa opção sequence. Se eu clicar aqui, eu desabilito a sequência. Então, se eu der o player, o player vai realizar, mas não gera a animação. Mas se eu paro e habilito o sequence, eu vou ter a sequência do fogo e fumaça acontecendo. Então, voltando aqui, dando o player, está aí gerando a nossa fumaça que foi gerada pelo embergen. Então, vamos deixá-lo aqui. Nessa opção que é esse frame, se nós formos olhar pela vista, nós vamos ver uma névoa, porque essa névoa representa aqui a condição de material aplicado ao efeito. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui essa janela de cima, e na timeline aqui embaixo, eu vou mudar para o modo Shader Editor. Como eu tenho o objeto selecionado, aproveitando aqui a nossa janela Shader Editor, eu vou aplicar um material nesse objeto. Então, eu vou clicar em New. Percebam que essa sequência aqui já nos traz um material chamado Príncipe Volume, para dar esse efeito dessa névoa que vocês estão vendo aqui. Agora, eu posso habilitar tanto aqui, como se eu clicar na barra da direita, na propriedade de material, abrindo o volume, vocês vão ter esse mesmo node aqui, com as configurações, aqui nessa barra da direita. Então, tanto faz eu selecionar aqui, como selecionar aqui, eu tenho o recurso de configurar da melhor forma possível o efeito. Eu posso, no Blackboard Intensity, usar um fator aqui, que pode ser um fator 20. Veja que eu já dou um efeito de fogo aqui na simulação. Se eu quiser aumentar a densidade, eu posso usar aqui um fator 10. Eu já dou mais densidade à fumaça, mas se eu diminuo, eu dou menos densidade à fumaça. Se eu usar aqui um fator 0.3, eu dou mais intensidade ao fogo e menos densidade à fumaça. Se eu aumento a temperatura aqui, para 4.000, eu dou uma quantidade, mais intensa aqui no efeito. Vou diminuir essa janela de baixo. Se eu voltar aqui a nossa Shader Editor para a Timeline, dando o player, o efeito da simulação, do frame 0 até o frame 131, conforme nós vimos lá, a quantidade de frames. Então, caso eu precise gerar renderização aqui desse efeito, eu vou usar aqui a barra de espaço, para brecar aqui a Timeline. Eu preciso dizer que eu vou usar na Timeline 131. Qualquer frame que eu selecione aqui, eu já tenho o efeito da simulação gerada pelo outro programa, que é o arquivo VDB. E aqui, para eu poder melhorar essa opção, eu posso simplesmente vir aqui no render, eu posso abrir essa opção aqui chamada Volumetric, Nessa opção aqui da Volumetria, eu posso estabelecer um fator menor aqui de pixels, para o efeito. Veja que eu tenho uma geração mais interessante. Se eu usar aqui no ambiente, que é o Word, uma tonalidade escura, e tentar fazer o render usando aqui o nosso IV, posso usar aqui um render com 16, eu posso definir que eu quero 1080x1080, é o meu arquivo. E vou usar aqui um arquivo menor de 50%, para fazer um render mais rápido. Se eu der o render image agora desse efeito aqui na área, está aí o efeito do fogo e fumaça que eu gerei carregando aquele arquivo OpenVDB, que foi gerado a partir do EmberGen. Fica aí a sugestão, vamos aproveitar e até o próximo tutorial. Inscreva-se no canal.